O dia de finado e celebrado no dia 2 de novembro, marca uma homenagem dos familiares aos seus entes falecidos. E a tradição de levar flores ao cemitério, fomenta as vendas no setor de floricultura. Presente tanto nas comemorações como também nas despedidas, as flores é um dos produtos que mais são vendidos na época de finados. Em Canaã dos Carajás a preparação já acontece, inclusive os comerciantes já estão disponíveis com seus produtos a vendas para esta época do ano. Após mais de um ano de poucas vendas e amargando prejuízos, o setor espera registrar alta nas vendas para a data comemorativa em relação ao ano passado. Neste período, as vendas sobem em torno de 12% e o grande movimento começa logo no dia 1º, seguindo até o final do dia 2º. Elisa, que é comerciante, acredita que este ano as vendas podem alcançar um patamar maior do que foi no ano passado. E conta que mesmo com a crise que o país enfrenta, os preços estão bem acessíveis. Eu acredito que as vendas melhorem, com certeza, mesmo porque muitas famílias perderam seus entes queridos e querem estar velando seus parentes, seus amigos lá no cemitério, relembrar em vida o que se foi. E eu espero que tudo melhore no nosso mundo, muitas coisas possam melhorar e nós possamos viver com saúde muito mais. Espero que essa fase passe. Hoje você vai ficar aqui na Avenida Wynne Cavalcante, amanhã também, em frente ao cemitério? Exatamente. A gente vai estar lá, em frente ao cemitério, no horário de missa. Na verdade, o dia todo, né? A gente vai estar lá acompanhando as pessoas que vão visitar os seus parentes no cemitério. Esse ano, como é que está a diversificação de preços? A gente sabe que o país ainda sofre uma crise. Esse ano, como é que está a relação dos preços? Os preços, eles são variados. Ele está num valor bem aquisitivo para todas as categorias, né? Tanto o médio, o grande e o forte. Então, dá para todo mundo poder oferecer uma lembrancinha para os seus parentes. Obrigado. Obrigado. Obrigado.